Oi, oi gente, tudo bem? Com vocês, quem tá falando aqui é a Manuzinha E hoje a gente já vim mostrar meu inventário no Adult Me depois de jogar 18 dias seguidos Eu sei que não é muita coisa, mas eu vim mostrar aqui pra vocês A gente vai ficar toda hora porque eu tô gripada, tá bom? Então bora lá! Vamos começar aqui pelo Rollerplay, né? Todo mundo sabe que Rollerplay a gente só consegue quando tá trabalhando, né? Então vamos para asas. Asas eu também não tenho nenhuma, vou fazer o quê? Bom, nos presentes eu tenho esse baú padrão que eu tô com muito medo de abrir Mas se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu faço um vídeo abrindo esse baú E também um baú dobrado, gente Em brinquedos, eu tenho esses brinquedos aqui, gente, eu acho eles muito bonitinhos Principalmente esse chocalho de banana Olha que bonitinho ele, gente, eu acho ele muito fofinho Ah, o que mais aqui? Tem esse chocalho de arco-íris que a pessoa me enganou Eu pensei que... Eita! Ô, bodega! Eu pensei que tinha saído do jogo, mas na verdade não saiu, né? Mas tá bom Bom, nós temos essa barraquinha de limonada que eu gosto muito dela Eu sempre vendo limonada Então deixa eu desmontar aqui pra não atrapalhar o vídeo Agora vamos aqui para veículos Veículos eu não tenho muito, eu tenho esses patinhos de sabão Bom, né, gente? Eita! Temos também duas bikes Uma, se eu não me engano, é uma... Meu Deus, passou alguém voando aqui Azul e uma cinza Deixa eu sair daqui, né, pra não atrapalhar Como eu já disse Eu não vi que em comida Em comida eu tenho essas coisinhas aqui, né, gente? Eu tenho esse fórmula pra bebê Que eu nem sei porque eu comprei Mas eu comprei, né? Agora vamos aqui em carrinhos Que eu coleciono carrinhos Daí eu tenho esse carrinho aqui Daí eu tenho esse carrinho de morango Que deu na recompensa diária lá, né? Do evento Temos esse tronco aqui Esse carrinho de tronco, na verdade, né? Daí a gente tem esse carrinho de ostra Que só quem participou da atualização Né, gente? Pode ter esse aqui E tem esse aqui que todo mundo ganha, né, gente? Bom, aqui em roupinhas Eu tenho Essas roupinhas aqui Eu acho muito bonitinhas Esse lacinho aqui Daí a gente tem também esse brinco Que é bem pequenininho, gente A gente tem esse daqui Que é bem bonitinho É ultra raro, né? Que a gente ganhou Bom, pés, gente Eu tenho esse cachorro mega Que eu acho ele muito lindo Olha que lindo, gente Ele fica mudando de cor Toda hora Eu acho ele muito lindo Temos também Esse pônei slime de marrom escuro Que ele é lindo no escuro, gente Depois eu vou esperar ficar de noite Pra vocês verem como ele é bonito Bonito no escuro Daí nos pets Aqui, né? Mais um pet Temos o amarelinho FR Que no caso é um pet lendário Que é o dragão antigo Eu acho ele muito lindo Olha que lindo que ele é Assim, gente Ele tá com problema de calvície Também, né? Ele é desdentadinho, gente Tá vendo? Ele tem pouco dente Ele tá com problema de calvície? Tá com problema de calvície Mas tá bom Bom, gente Eu não sei quando que vai anoitecer Aqui pra eu poder mostrar Os pets neons, né? Mas, bom, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E as notificações Ai, gente Ficou de noite Noite Vamos ver aqui Pra eu mostrar pra vocês Como ele é lindo no escuro Olha que lindo que ele é, gente Eu acho ele muito lindo Agora vamos lá Fazer tchau Bom, se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Eu acho que eu tô esperando Perendo o meu vídeo Se quiserem mais Do dia 2 Me faz isso aí Que eu falei também E tchau